Olá pessoal, bem-vindo de volta a receita de mãe. E hoje eu trouxe mais uma receitinha que é uma delícia, super fácil de fazer, é um bolo de chocolate com cereja. Gente, fica muito bom e vale a pena vocês estarem conferindo. Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos e não esqueça de estar clicando no sininho para vocês receber todas as notificações, porque todos os dias estou postando novidade para vocês. Então, vamos começar nossa receitinha. Para nossa receita, no litificador, nós vamos bater uma xírica de chá de leite morno, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, quatro ovos, uma xírica de chá de açúcar, meia xírica de chocolate em pó, meia xírica de amido de milho e uma xírica e meia de farinha de trigo. Agora, vamos bater por três minutos, até misturar bem os nossos ingredientes. Deixei bater bem, né? Por três minutinhos. Tá vendo? Ficou bem batidinho. Agora, nós vamos acrescentar meia xírica de cerejas picada, uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos mexer com a colher mesmo. Tá vendo? Ficou bem misturadinho. E vamos transferir para a forma. E aqui, eu tenho essa forma untada com manteiga, né? E chocolate em pó, tá? Agora, vamos colocar a nossa mistura. E agora, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E eu vou marcar os minutos para passar para vocês, tá? Vamos lá. Bom, gente, o nosso bolo já está pronto, tá? Ficou no forno por 40 minutos. Quando o nosso bolo está esfriando, nós vamos bater no litificador, meia xírica de chá de leite, três colheres de sopa de chocolate, tá? Esse aqui eu estou usando chocolatado Nescau. Vamos colocar, né? A calda da nossa cereja que vem, né? No copo. Vamos colocar aqui junto. Dá mais ou menos meia xícara, né? E uma lata de leite condensado. Agora, vamos tampar e bater por dois minutinhos. Deixei bater por dois minutinhos. Agora, nós vamos colocar no nosso bolo, né? Bom, pessoal, agora nós vamos pegar o nosso bolo, nós vamos furar. Então, agora nós vamos pegar a faca, né? E nós vamos cortar o nosso bolo. Tá vendo? Dessa forma aqui. Cortou ele. Agora nós vamos molhar com a nossa calda, tá? Eu coloquei nossa calda aqui nesse tubinho, tá bom? Mas se vocês não tiverem esse tubinho, vocês podem estar molhando com uma colher. É que aqui é bem facinho, né? É mais fácil. E esse tubinho aqui, gente, tá vendo? Esse potinho aqui, ele custa bem baratinho. Nesse aqui mesmo eu paguei um real, ó. Tá vendo, pessoal? Ele tem que ficar bem molhado. Então, nós vamos utilizar toda a calda, tá? E agora que colocamos a nossa calda, nós vamos ovilhar o chocolate granulado. É a gosto. Vamos decorar, né? Separei aqui, ó, umas cerejas, tá? Vamos decorar com as cerejas, né? Agora, fazendo assim, nós vamos tampar com papel alumínio. Vamos levar na geladeira, pessoal, por umas duas horas, tá? Porque ele tem que ficar bem geladinho, né? Depois de duas horas, nós vamos voltar para experimentar essa delícia, né? Vamos lá. Pessoal, deixei na geladeira, né? Por duas horas. Olha só, gente! Esse bolo maravilhoso, né? Então, agora nós vamos pegar um pedaço para experimentar. Vamos lá! Vou aqui no prato. E olha só, pessoal, o nosso bolo de chocolate com cereja. Então, agora nós vamos experimentar essa delícia. Vamos lá! E agora, chegou a hora boa de saborear esse delicioso bolo, gente. Olha, é de dar água na boca, né? Então, vamos experimentar. Hum! Pessoal, que delícia! Muito bom! Hum! Essa cerejinha no meio, gente! Um gostinho de quero mais! E essa é a nossa receitinha de hoje. Fique com Deus! E até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau.